Fala rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal, galera, seguinte Que cantinho, Lardor Silar, quintal de casa, galera, que saudade que eu tava de pescar Faz mais de um mês que eu não pesco, galera, uma correria total na loja Loja tá toda repaginada, com muito produto top, lançamento no mercado Muitos produtos, inclusive eu trouxe alguns pra testar, pra tá podendo fazer um review E falar com mais propriedade pra vocês, tá? Vocês sabem, quando eu faço review de equipamento aqui, né, é coisa boa, galera Dessa vez, pra mim, o melhor custo-benefício do mercado é disparado Sem usar, eu já sei que produto é de qualidade, galera Só olhando ali os materiais, tem uma carretilha, uma vara aí que eu peguei Vou pegar um conjunto pra mim, pra utilizar nas minhas pescarias, tá? Que é bacana também, falar do produto e não utilizar, fica um pouquinho sem nexo, né? Então eu falei, vou pegar um conjunto pra mim, que daí eu vou falar com mais propriedade Falar pra assar pra vocês, nos detalhes, os benefícios, né, desses produtos Que eu já vou mostrar pra vocês, vou adiantar, ó Rapaziada, seguinte Carretilha Tormenti Da Zest Marca da Marina Sports, tá? Nova no mercado, lançamento, galera Essa carretilha é um perfil 200, porém uma BGzona, né? O carretilha dessa carretilha 8 kg de freio, galera Seguinte 8.1 de recolhimento, galera Ela cabe linha, recolhe muito e tem freio, tá? E o melhor de tudo, galera Carretilha de menos De 400 reais Você tá doido É muito barato, galera Pra mim, da categoria É a mais A que mais vale a pena Sem utilizar Eu vou usar nas pescarias Vou falar com mais propriedade Mas já tô adiantando Só de pegar O material, já vê A carretilha é muito encaixada Muito legal E tem preço Outra A vareta, galera Essa Esparta É o lançamento A nova Esparta, né? Esparta Force Galbatross Uma carretilha de 80 libras Marcelo, não é muita libragem? Não, galera Isso aqui você consegue fazer as pescarias tranquilamente Todos os passadores com pata dupla, galera Muito reforçada A vara é um toco Eu curto varas com ações mais rápidas, né? Então, com certeza aí E o benefício, né, galera? Como eu tava falando Esse conjunto aqui sai por 600 reais praticamente, galera Mesmo 600 reais o conjunto Muito barato Pra entrega dos produtos Porque é uma vara resistente Pra quem tá iniciando E pra quem já pesca Quem tem problema com quebra Tem que partir pra essas varas mais resistentes Eu não é, ô, baleia Olha o baleia aqui Esse é o meu parceiro de pesca hoje, galera Tamo sozinho aqui Certo? Já já o alho ficou lá também Tiagão Olha Olha O calibre do menino, rapaz Tá muito gordo, hein, cara? Tá muito gordo, hein? Levar você nos torneio pra você correr Pra emagrecer Certo, galera? Vamos montar aqui Colocar a linha Vou colocar uma 0,45 Tá? Não preciso de muito arremesso, né? Porém, cabe muita linha Acredito que vai caber mais de 100 metros tranquilamente Ó, chegou na loja, tá, galera? Essa cor da Duranil Muita gente pedia pra mim Tem 0,40 e 0,45 Pra galera de torneio Que curte uma linha mais resistente Ó, vai cair aqui Quem curte uma linha mais resistente Não gosta de linha colorida Tem na loja, tá? Chegou também Beleza? 0,45 500 metros E 0,40 de 500 metros, tá? Vou montar o meu equipamento E bora pescar A linha na No trem Certo? Com uma carretilha maior Então eu tenho a liberdade De colocar uma 0,45 Assim que consigo forçar mais arremesso Forçar mais o peixe Trabalhar sem preocupação Né? Torneio eu gosto já de utilizar bastante 0,45 Quando o lago é pequeno, claro, né? Eu uso normalmente acurado Só que acurado na 0,45 Cabe muita pouca linha Aqui vai caber linha, amor Se recolhe muito aí, rapaziada Você tá doido? Top demais Vamos Abastecer a máquina Eu vou colocar um snapzinho nela ali Não vou completar até o final não Já tá bom Colocar um snapzinho E já era Tamo pronto pro combate Rapaziada Faz barulhinho Pra quem gosta do barulhinho Na tomada de linha Tem também, né? Padrão das carretilhas Marinha Esporte Como falei, a Zest É uma marca que É do grupo Marinha Esporte Ó Regulagem aqui Galera, tem dúvida Eu costumo deixar tudo Aberto aqui na lateral Tá vendo? Ela tem um freio aqui Tudo fechado, né? No zero Tudo aberto, no caso E aqui eu abro e fecho Regulo depois daqui Eu não sei como que ela tá, né? Mas vamos dar um primeiro arremesso Pra ver Nossa, a vara é um toco, rapaziada Ave Maria Olha, quase do outro lado do tanque Ainda sobrou linha Como eu falei Coloquei uma 0,45 Mas sobrou bastante linha aqui Acredito que coubei os seus 80, 90 metros 0,45 tranquilamente Mas você é louco, rapaziada Fiz nem força Nossa, gostei da vareta também Você tá doido Ó, galera Eu gosto de carretilha encaixada Ó, o Kinobe Um Kinobe bom Né? Pegadinha legal Recolhe muito Tava muito animado Pra testar essa carretilha Por conta disso, né? Passando o tratorzão aqui Já volto Ó, rapaziada Segundo arremesso Escrevadeira vazia Ó, galera Nem regulei a carretilha Ixi, vai cair no quiosque Ó, aí Quase varou de novo Galera Sem fazer força, mano Meu papai Gostei do conjunto Agora eu vou montar o sisteminha Eu já tô querendo pegar um peixinho Galera Se liga, ó Carretilha encaixada, meu amigo Carretilha de 370 conto, galera 370 reais É muito barato A entrega do produto Por isso que eu falo Que o melhor custo-benefício É esse conjunto aqui, ó Varinha de ação rápida Eu achei que ela ia ser mais pesada Mas não ficou pesado O conjunto ficou Muito balanceado Pela carretilha vara Isso é louco Vai tá animado com esse conjuntinho aqui Que o pai vai levar até pros torneios Vou montar o Dá pra fazer uma servinha Montar os esquemas aqui Vamos ver se vai pegar um peixinho Rapaziada Já colou umas boquinhas ali na servinha, hein? Já colou umas boquinhas na serva, papai Olha lá Ai, papai Eu gosto, hein? Você é louco, rapaziada Tá subindo muito na serva Os moleque Tem vindo fazer umas pescarias de EVA aqui Muito louca Top demais Eu não tenho nem EVA pronto Tem umas anteninhas Feias montadas ali Vai ser elas mesmo Já vou montar o chicote Tá bom de servar Chegou na serva Agora é só chicotinho Rapaziada Muito peixe na serva Você tá doido Tem umas boquinhas Top ali na serva Comendo Você é louco Rapaziada Carretilha é muito rápida Pra fisgar, mano Você é louco, galera Tô animado com esse conjuntinho, hein? Fazia tempo que eu queria acertar Com um lançamento de conjuntinho Também pra apresentar pra vocês Muitos inscritos meus Fala, né, Marcelo? Você só usa Shimano, né? São produtos mais caros Não é todo mundo que tem condição Eu entendo isso E por isso também Que eu quero montar um conjunto Pra mim É... Pra tá passando pra vocês É um conjunto custo-benefício E utilizar nas minhas pescarias Mostrar também que é bom Dá pra usar em torneio Dá pra usar nas minhas pescarias Você tá doido Esse conjuntinho aqui, ó Achei, galera É esse conjuntinho que eu vou Trabalhar E indico pra vocês Você é louco A carretilha é gostosa, hein? Muito macia, galera Muito macia Você tá doido E vamos que vamos, né? Primeiro peixinho engatado aí Manhãozinho Do Cleomar Boia 65 Da Barão Você encontra na nossa loja Manhãozinho também Você encontra na nossa loja Missanguinha do Leque Laranjinha florescente Diquinha do... Do Alaph E vamos que vamos Avarinha, rapaziada Nem enverga direito Você tá doido Muito rápida, galera Muito rápida Vou deixar eu encostar aqui Pro vídeo não ficar longo Vamos ver se a gente acerta Uma placona Pra mostrar pra vocês Ó Ó O barulhinho Será doido, galera? Nossa, que saudade Que eu tava de pescar E de gravar pra vocês Pra vocês, galera A partir daqui É só conteúdo, rapaziada Vamos embora Vocês não estavam cobrando eu de vídeo Agora vocês vão ter muito conteúdo Tô animado demais, galera Tô animado com a loja Produção de conteúdo É... Pra gravar vídeo pra vocês Vídeo de dica Vídeo de pescaria Vídeo de sistemas De produtos Lançamos o nosso torneio Pra quem não sabe A gente lançou O maior torneio aí Da atualidade Eu, Rota Fish E o Diniz Vou esperar encostar aqui Depois eu falo Mais detalhes pra vocês É, rapaziada Tá chegando aqui Peixinho bom já Padrãozinho Padrãozinho bom Do EVA Comentem aí no vídeo, galera O que vocês acham Esse estilo de vídeo Comprei uma câmera Só pra pegar As fisgadas no ao vivo Pra vocês Acho que fica muito legal A galera gosta E... No peito, né? Vocês veem aí A imagem de primeira pessoa É bom que Aos meus amigos casados Que não tá sem alvará Fecha o olho Imagina Aí coloca a TV bem perto Assim E abre o olho E imagina que é você Que tá pescando, meu parceiro Vambora, galera Espera ele encostar aqui O bicho tá briguento A ver Maria Dia perfeito hoje, galera Lagão top Paradinho Vambora Temporada aí, galera Bora fazer umas fechadinhas aqui Noturninha no recanto Vai ter noturno todos os dias Muitas e muitas novidades Do recanto Tamo aqui, galera Tô muito animado Com o recanto, galera Muito animado Tudo que eu sonhei Com o meu quintal Um dia viraria Vai virar com a graça de Deus Se Deus quiser Mas, ó Pescando descalço aqui, galera Isso é louco Tudo graminha sintética Lagão top Colocou um arador no meio Ali, ó O peixe mudou demais Batendo aí no lago inteiro Você tá doido Esperar encostar aqui Senão eu vou ficar falando aqui pra vocês E não vou mostrar Sabia que é o meu Scarface, galera Que o Scarface que a gente fala É um peixe que tem um buraco No No pérculo É um peixe que normalmente briga muito Olha que belezinha que eu fiz aqui Olha que maravilha Ele tem um buraco no pérculo Esses peixes brigam demais, galera Aí, ó Chegou Padrãozinho Pra começar Solta pra nós aqui, paizão Traz um alicatinho aí Tem as moral Tô aqui com o meu parceiro, Alaph Ele falou que vai Vai me dar show aqui Vamos ver, né? Vamos ver, né? Olha os dias que ele tá treinando Uma azulzinha pequenininha aí, ó Em cima da mesa Deixei ele treinar bastante aqui, rapaziada Eu tô offline de pescarias aí Já faz tempo, hein? Solta pra nós aí, paizão Vai falar do meu alicate? É casa de ferreira e espelho de pau Aí, ó Tá bom pra começar, paiz? É aquele jeito Vamos ver se você vai me ensinar mesmo Você tá falando que vai dar aulas? Vou fazer o manhoso ali Você vai ver Quero ver Ó, só afundou a minha antena Tá paradinho, Zé Você acredita? Você acredita ou não? Falei Quando pega Apaga assim É gostosinho, hein? Ó Mostra um pouquinho mais Desse rabo aí pra me ver É preguiçoso mesmo, rapaz Padrãozinho Mas pegou bonitinho Só apagou Quando apaga É bonitinho demais Chama, rapaziada Ave Maria Tá comendo, hein, galera Meu Deus Eleveiazinho no recantinho Nunca falhou, meus amigos Ó Eita Que coisa mais linda Que coisa mais linda E o conjuntinho como? Daquele jeitão, galera Top, hein? Curti demais Esperar encostar Que eu já quero pegar outro Os pretão Os pretão tá preguiçoso Aí, galera Os pretão Os antigão do tanque É de asinha Ó, coisa linda E com medo Com medo de ver Chicotão, galera Não tá tão grande Uns 4, 5 metros Mas eu acho que eu vou diminuir Vou deixar um metrinho Da boia cevadeira Que do jeito que ele tá comendo O tamba tá comendo Na primeira caída da boia E aí chega o tamba Depois dispersa muito a ceva Que eles tão batendo Não tão comendo quietinho Aí quando tá assim Fazendo muita bagunça Eu gosto de pescar Com chicotinho bem pertinho Da cevadeira Um metrinho Que a chance de pegar Mais fácil Top E aí, ó 0,45 A linha A linha bem mais grossa mesmo, galera Montei nessa linha Porque eu quero Fazer uns testes mesmo Botar pra quebrar E também É lançamento lá na loja Também tava ansioso pra usar Gosto de usar linha grossa, galera A linha fina não é comigo Gosto de forçar o peixe, né Estilo goiano Dá umas pancadinhas mais fortes Gosto de ter uma segurança maior Por isso que eu gosto de linha Mais grossa, né Mas normalmente eu utilizo 0,40 Coloquei 0,45 Porque a carretilha aqui Aceitou uma quantidade legal de linha Esperar esse aqui encostar Pra soltar Já volto com vocês Aí, galera Gostou? A máquina pantaneira Soltaria direitinho, galera Mas, ó Padrãozinho Deixando seus 15 Quase que deu merda Ainda bem que Ainda bem que Não está ligeiro Mas eu peixei De seus 15 quilos Peixinho bom já E veio fácil Pra brigar Aqui na margem, galera Pra trabalho Pra nós Faz a boa pra nós Camisa bonita Camisa bonita Mostra aí Meu garoto propaganda Panela agora É, rapaziada Tem camisa do canal também Só entrar em contato Bora, rapaziada Pegar uma panelinha Pra mostrar pra rapaziada Olha ele aí na margem Aí não briga mais Topzeira Vambora Hum Tá fácil demais Vou ter que mudar o sistema Tá muito fácil Vamos inventar isso Quando, galera Quando tá muito fácil Eu tenho esse dilema Pedrinho Fisch Já falou um dia Pra mim Quando tá muito fácil Muda o sistema Uma isca aleatória Que a ave maria Tá comendo demais Galera Que dia top Tá muito calor Hoje não fez tão frio A noite também Tá um dia propício Ô, olha O Thiago não falou Que acabou As capivadas do recanto? Tá aí O que é essa capivada Tá fazendo aqui? Vem, panela Oi, panela Oi, panela Olha o tamanho Desse cachorro, rapaziada Você tá doido Você é o mascote do recanto Vem, panela Vem cá, viu Olha o tamanho Que aconteceu Olha Olha o tamanho Que aconteceu Ai Ai, o tamanho Dessa barriga Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, que gorducho Meu Deus Porra, foi É maior que uma capivara Você tá doido Pula aqui de noite Pula Quero ver alguém Pular aqui de noite Não pula, né? Hã? Gosto de cachorro, rapaziada Meu Deus Eu vi que o dia Que ele chegou aqui Um coitadinho Tiagão adotou ele Virou essa porpita Bora Virou uma panela Literalmente Esperar chegar aqui Pra mostrar pra vocês Olha aí, rapaziada Merdinha Do Eva Topzera Vou soltar aqui E vou falar Algumas informações Que eu preciso falar Pra vocês Senão eu vou ficar Pescando aqui E não vou falar Mas top, galera Mais um padrãozinho Aí, ó Soltar ele aqui Trocar uma ideia Com vocês Passar algumas informações Seguinte, rapaziada Pra mim não ficar Atropelando também As ideias Comentei sobre o torneio Muita gente eu sei Que não tá no Instagram Não tá nos nossos grupos Eu, Diniz e Rotafit A gente lançou Um torneio paulista São mais de 250 mil reais Em premiação Serão seis etapas Afinal vai ser no Tancão do Marreda Rapaziada Meu sonho Eu queria participar Meu Deus do céu Né Mas serão seis etapas Engorda do Maeda Já esgotou É Só o Pescarias Já esgotou Vai ter uma etapa No Tonhão Etapa no Dinho Em Presidente Prudente Etapa no Poza Em Batatais E Uma etapa no Estela Tá Em Bilac Rapaziada Temos vagas nessas outras Quatro etapas Porém já fechamos duas Certo É Valores, galera Dois mil reais por dupla Mil reais cada um A gente parcela Facilita pagamento Quem tiver interesse Eu vou deixar, galera Um WhatsApp Na descrição do vídeo, tá Esse link de WhatsApp Vai encaminhar direto a mim Pra vocês Tirarem dúvidas Sobre o torneio Ou loja também, tá galera Eu mostro o equipamento Sempre pra vocês E vou deixar o link Do site Se vocês quiserem Já ir comprar direto no site Tem muitas opções De equipamento Pra comprar lá Manhozinho EVA Missanga A gente tá com painel Muito top Muitas varas Chegaram ao lançamento Carretilhas No custo-benefício Inclusive essa esparta E essa tormente Vai ter lá no precinho Pra vocês no site Mas tem muitos outros Produtos também Então eu vou deixar o site Se você quiser comprar Direto lá Ou se quiser tirar Alguma dúvida comigo Vou deixar aqui O meu WhatsApp Vou deixar o Instagram Também Aí vocês veem O meio mais fácil Que vocês querem Tanto comprar Como também tirar mais dúvidas Sobre o nosso torneio Galera Vai credo Eu falei pra você Eu falei pra você Eu falei pra você Eu falei pra você Que eu ia jogar Eu ia pegar Eu ia pegar Eu ia pra você me respeitar Você falou que ia me dar um couro Você falou que ia me dar um couro Você tem que respeitar Eu Tá bom Faz tempo que eu não pesco Mas ó Estamos online Montou anteninha Vou jogar e pegar Vou dar no seu bigode Ai rapaziada Agora eu fiz uma cevinha Aqui no cantinho Comendo umas boquinhas Diferente ali Interessante Vamos ver se nós Acertamos bonitinho ali também Tá no EVA ainda Ainda não mudei o sistema Galera Eu acho que eu vou jogar Um pãozinho inteiro ali Pra ver se Come alguma coisa Bastante peixe grande Comendo Se a gente acertar um Pra mostrar pra vocês Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah não Pelo amor de Deus No boinha O cara Batendo no seu chicote Pai Pera aí Vou tirar esse aqui Eu vou ensinar o C Pera aí Vou tirar esse aqui rapidinho Eu vou ensinar o C Pera aí Aí ó Aí rapaziada É só botar pressão É só botar pressão Só botar pressão Que pega É O dele é bom Viu E o peixe dele Parece ser bom Ficou cravado Lá moço Fui mexer com o homem Ó É ué Mas tem que botar Uma pressãozinha Pra você se mexer Aí pô Tá falando que Nossa Pior que eu vou tirar Isso aqui rapidão Galera Já vou jogar de novo Que chegou Tem mais peixe grande lá Você tá doido Chama rapaziada E o kitzinho Moendo Hã Ó o barulhinho Ó o barulhinho Ó o barulhinho Vocês gostam Esses barulhinhos né Carretida aí Do jeito que a galera gosta Com barulhinho Recolhimento Freio Eita Masqueira Pegou a panela Ave Maria O homem pegou Uma panela Nem a mesma Rapaziada Vou tirar o meu rapidão Vou dar uma tensão Pra ele Pra ele sujar Já a camisa E pegou A capa do vídeo Já pegou a capa do vídeo Tá bom demais Já posso ir embora Já era Vídeo feito É rapaziada Não tem nem Que eu tô utilizando Tem nem do Cleomar Mas essa aqui Eu fiz várias pescaria Com ela já Tá moída Mas tá Tá inteira Gosto demais Dessa corzinha aqui Caramelo com bege Tem lá na loja Tanto EVA Quanto A anteninha Pra comprar Sanguinha do Lec Laranja E do Mezina 15 Top demais rapaziada Isso aqui é universal Pega em qualquer lugar Tá guerreiro Dá pra pegar mais peixe com ela Mas acho que eu vou mudar O sisteminha Pra ver se eu Pega uns treinos diferentes Rapaziada Pãozinho no estilo goiano Tô com octopos aqui Quatro Eu gosto de usar Um maiorzinho Mas vou usar esse menor Mesmo O pãozinho Tá pequeno Ó Corta o pão no meio O pão se fosse maior Dava pra fazer em três pedaços Vou fazer em dois só mesmo Não vou fazer do jeito certo Vou fazer três pedacinhos Vai Três pedacinhos Mais compridinho Passa aqui no meio E o Aleph Tá com uma encrenca Grande ali Viu Esse aqui ó Passa no meio também Dobre esse aqui no meio Esse aqui vai ficar o escado Né Escagenzinha normal Padrãozinha Vara ele Volta lá Volta ele Deixa a pontinha pra fora Eu venho com esses dois Desce aqui Abraço ele Certo Puxa aqui Aqui eu aperto Ele tá bem maçudo É bom Quando tá um pouquinho mais seco Mole a mão Só mole a mão galera Já era Dá umas apertadonas aqui ó O que que acontece A hora que cair na água Eles vai descolar um do outro Vai ficar como se fosse Uma ceva de pão E aí esse Que tá escado Fica mais apresentável Ele vem direto no escadão Né Ou ele papar tudo Pega tanto o solto Como o escado E aí fica como se fosse Uma remessa de massa galera Você pode jogar onde você quiser Se liga Essa você não conhecia Essa você não conhecia Essa você não conhecia Aí você joga onde você quiser Rapaziada Se tem linha da hora Pra pescar no pão Vamos ver se dá algum resultado Se der eu mostro pra vocês Obrigado Fui provocar o homem ó Sacou a nave Bichão bonito Pega aqui pra não estragar Essa anteninha Peixão papai Chama É o rei dos peixes Do recanto Fala comigo Fala contigo Não é vó Ó Peixão bonito galera Aí papai Isso é louco rapaziada Peixão bonito hein Essa camisa do pai Da sorte Eu falo que a camisa Da sorte A anteninha A missão anguana já era Foi pra vida Brigou hein rapaziada Peixe Não é o peixe que brigou Ave Maria Bom você queria pesar É tua chance Não Joga o peixe aí Mostra o peixe moço Já suja a camisa já Peixão bonito não é Chama É o ala Olha aí galera Que peixão bonito Enverga menos ele Segura aí Bonito hein galera Olha o veiazinho na boca Você tá doido Quer pesar? Vamos tacar lá Vou pegar a balança Rapaziada Vamos ver Eu chutei 22 20 Mais um pouquinho 24 24 que não cachorro Chama Fala dele aí Chama Hã? Que feixão lindo hein Nossa não vou provocar você mais não pai Isso paizão Só tá lá Estreando a camisa aí Como deve ser estreada Vou mexer mais que você não viu pai Vou mexer mais que você mais não viu Te dei a chance né É nóis mano É nóis Puxando em bode devagarzinho É como eu falei galera Aqui não precisa de muito não Cadê o veiazinho O veiazinho Olha o pezinho de galinha Pé de galo né Fala Qualca coisinha Cinco veiazinho na linha Missanguinha lá Bacaxizinho Laranjinha Laranjinha Anzol É isso A camisa Camisa Representando né O pesqueiro Recanto Tá ligado Que jeitão Bora É frio Não sobe Aqui não tá frio não hein O que aconteceu aí paizão Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Que eu falei zoando com você Era brincadeira Fala pra você Tem pessoas aí Que precisa de um incentivo Foi dar uma chacoalhada nele Aí ó Virou uma máquina Topzera Fazer um dublê aqui Rapaziada Se não deu pra mostrar A fisgada não Mudou o sisteminha Joguei uma molinha galera Nunca testei molinha No recanto Molinha tá uma vibe Muito grande Tem no site lá Pra vender também Massinha do Do parceiro Diego Amigo pescador E aí ó Molinha funciona No recanto também Chegou na cevinha Peixe menor né Peixe de fundo Normalmente é São os menores Mas dá ação Meus amigos Dá ação Quem gosta de inventar isca Inventar sistema Por que não Um dia difícil Pode te salvar Uma molinha no fundinho Com pãozinho Tá maluco Não resiste não papai Sisteminha de torneio Aí ó Você pode usar No dia normal também E briga hein Carretirinha Essa aqui é titular galera Eu gosto de uma ideia Curadinho M Tem na loja também Cuspiu É o Aleph Zoião Mas tá aí a molinha também Você encontra disponível no site Jogar de novo Que já deu ação Vamos ver se não pegou maior Se era pequeno Mas valeu pra mostrar o sisteminha Certo? E aí ó Curadinho M também galera Carretilha que eu gosto demais Precinho top lá na loja Tem no site também Pra quem não viu a molinha Vai no vídeo anterior aí ó Vai ter a montagem Todo passo a passo Mas pra quem não conhece aí ó Esse é o sisteminha da molinha Faltou a chumbadinha Tô sem chumbada mesmo Mas ele dá pra pescar também É uma preguiça né O pescador A pressa Tá lá Só jogar lá no meio Lá e esperar puxar Rapidinho bater uma açãozinha Vamos ver se pega outro Achei vocês Aí rapaziada Deu uma paradona Eu fiz uma ceva agora De cevador Pra levantar ele E subiu muito peixe Galera Muito, muito peixe Eu ia mudar o chicotinho Menorzinho Pra boia cair na água É mais fácil Pra pegar eles Acertei um aqui Mudei a anteninha Coloquei na tradicionalzinha Que eu sempre utilizo aqui Cortadinho do madrão Ração ceva Com a mesma miçanga A laranjinha Florescente do leque Infalível Galera Tem muito peixe na ceva Tô sem a câmera grande Pra mostrar pra vocês Mas tem muito Nossa senhora Tem umas bocas gigantes Galera Só que eu joguei muita ceva Na água Então tá um rebuliço Lá de peixe Eu vou tirar esse daqui E aí eu vou esperar Dar uma quietada E tentar Selecionar ali na Meio que encaixando ali Cevane Esperando pra ver O que sobe Pra ver se eu consigo Selecionar Porque subiu bastante Peixe grande ali também Porém agora Tá com muito peixe lá Tem muita boca pra cima Olha o galo pra fora Ave Maria Eu vou Eu queria fazer Uma de mocotão Na verdade galera Eu queria montar Essa carretinha Na golcate Que eu tô ali Pra ver o comportamento Dela na No estilo goiano Mas Não sei não Tá comendo muito Na ceva E tem muito peixe grande ali Eu não gosto De jogar Mocotó Em ceva De ração Não acho Que tenha Uma produtividade Legal Embora tenha Muito peixe ali Agora deu um aquietado Acabou a ração Talvez Se eu jogar Mocotózinho Lá no meio Talvez Eu ache um corajoso Vamos ver Mas vou tentar Mas vou tentar Mudar o sisteminha Pra tentar selecionar Também Embora o parceirão Alaph Já pegou a tampa Peixão de 24kg Coisa linda demais Na anteninha A anteninha seleciona Bem aqui no recanto Olha a carretinha Tomando linha Aí galera Top Mas eu quero testar Essa carretinha Então eu acho Que eu vou Tocar no Estilinho Goiano Vou mudar A vareta Mas que essa vara Seja rápida Pro estilo Goiano Eu prefiro Uma vara Menor Então A Golcash É uma varinha Que É mais apropriada Pro estilo Vou soltar Esse daqui Galera Esse aqui é pequeno Padrãozinho Desse que eu tava pegando Scarface também Vou soltar ele aqui Que eu tô sozinho E aí eu vou Mudar Inverter a vareta Vou pescar um pouquinho No estilo goiano Com Com essa carretinha Pra eu fazer mais testes Já volto Rapaziada Eu nem ia filmar O primeiro arremesso Né? Porque o primeiro arremesso Com a Scalab É, né? Dá pra prever Cara 0,45 A linha A linha mais grossa Tem Arremessa menos Né? Isso é normal Quanto menor a fina Menor a linha A bitola dela Mais facilidade Tem de arremesso Isso é louco Passou do meio do lago Tranquilo, galera Primeiro arremessinho Sem regular Sem nada E jogando a moralzinha Ainda nem botei força É, vai ficar pro estilo goiano Também, meu parceiro Essa aqui é a nova Casca de bala Aí das pescarias, galera Bora Vamos ver se a gente consegue Uma açãozinha no Mocotó Eu tinha feito umas ali Eu não sei se comeu Os que estavam aqui Se o vento levou Faz uns dias Que não come no Mocotó Né? Mas vai que um aqui Esteja Querendo Vamos tentar Rapaziada É o seguinte O bicho tá veaco demais Tá ficando parado Embaixo do pão Tá sendo uma pescaria Mais lenta aí Vou tentar um fiapinho De pão Qual que é a ideia Que eu costurei o pão Vai ficar na superfície E o fiapinho embaixo Só com o miolinho Do pão Né? Que afunda Vou travar ele aqui Vou ver se dá resultado Se der resultado Eu volto aqui E mostro pra vocês Um sisteminha que eu já vi Lá no Goiás Tá? Vamos usar o tá grande Mas vai esse mesmo Vai ficar penduradinho Assim, ó Lá embaixo da água Vai ficar assim, ó O peixe tá muito veaco Pra pegar na superfície Vamos ver se no fiapinho Assim dá certo Ó lá, agora ele levantou Ah, não é possível não Ah, miserável Tem outro coelho lá Tem outro coelho lá Fiapinho de pãozinho Esse sistema é da hora, hein? Já tinha visto já? Já Usa o pão pra boiar E o fiapinho pra baixo Colado no pão Fiapinho fica... Fiapinho, galera É o... É o miolo, né? Do pão Ou pega as beiradas E tira a casca E cobre o pão O anzol certinho com ele Então fica bem... Bem invisível, né? Então quando o peixe tá manhoso Assim, ó Primeira cheirada, rapaz Ele achou dele Tá refugando muito o pão inteiro, galera Ele tá batendo, batendo, batendo Não tá pegando Decidimos fazer uma pescaria No pão agora No finalzinho Pescaria mais lenta Bem mais lenta, né? Inventar, né, galera? Na antena tava muito fácil E eu queria Pescar no estilinho goiano Com essa carreta também E nem preciso falar Que tá aprovada, né? Cê tá doido Chama? Pequeno, galera Mas, nossa A pegadinha, a fisgadinha É gostosa demais Nesse estilinho Cê tá doido, moça É, aqui é o Tratório C, fio Aqui é o Tratório Você, meu amigo E, galera A linha 045 Que eu tô utilizando Eu não coloquei líder Eu não coloquei nada Eu coloquei Diretão o anzol na linha Olha a fisgada Olha a fisgada Olha que varadinha no queixo Olha Olha Vai pegar um ali também Tem bastante peixe ali, galera O carduminho Não é dos maiores? Aí, ó Tá solto Sem fisga Chique 10, galera Ó Marrei direitinho Fiz um nozinho rapala Octopus 4 barra 0 Do BKK Chique 10 A linhazinha forte Não tem nada pro ido Vou fazer o sistema de novo Que eu gostei Olha aí, rapaziada Eu peguei um Um fiapinho menor Deixar o no rapala pra baixo Mas eu vou jogar assim mesmo É bom um fiapinho mais grosso Mas, ó Esse é o sisteminho, ó Fica pra baixo Tá muito bonito, não, hein? Então a gente ia pegar Vamos ver se assim vai Onde tá seu pão, Zé? Onde tá seu pão? Um peixe Jogar lá, ó Seu pão afundou Já era Roubou E aí, galera O pão fica boiando Fiapinho com o anzol pra baixo O pão, ele não tá tão mole também, né? Então, pra ele achar o pão É só você não engolir o pão inteiro mesmo Com o fiapinho, não O fiapinho fica pra baixo com o anzol Ele rela ali Já era Relou ali Achou o fiapinho Vai morder o fiapinho fininho Tá só o anzol lá É um sisteminha aí Que eu já vi Lá no Goiás, lá Que dá muito certo, né? Fiz ali nas preces De qualquer jeito O pão não tá tão top Mas deu resultado Ó lá, tem um peixe lá do lado Vamos ver se a gente consegue pegar ele também Bom, rapaziada Esse daí foi mais um vídeo no canal Acabou ficando um pouquinho Escuro lá a imagem Não ficou legal, tá? Mas é isso aí Recantinho colocando na antena Conjuntinho mais do que aprovado Vou fazer um review Somente da carretilha Outro somente Da vareta, tá? Mas quem quiser A gente já tem disponível no nosso site Vou deixar o link do site aqui E o link também do nosso WhatsApp Se quiser tirar dúvidas sobre o torneio Agradecer demais a rapaziada Que tá junto Certo, rapaziada? Curtindo o vídeo Comentarinho aí pra fortalecer Tamo voltando com tudo Beleza? Vídeo toda semana Mais de um vídeo Se Deus quiser Vai tá tudo certo Né? Tô programando umas loucuras aqui Vamos ter vídeo direto Vamos levantar de novo esse canal aqui Certo, rapaziada? Vamos pra cima Ó, lojinha completa Tá, rapaziada? Muita coisa disponível pra vocês Só entrar no site lá E acessar Qualquer dúvida que vocês tiverem Também pode estar Me chamando no link de WhatsApp Que eu vou deixar aqui embaixo Também na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!